Se você quiser carinho, posso lhe dar Se você quiser amor, eu também lhe dou Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor Se você vier comigo será feliz Viverá num paraíso só de prazer Sou caboclo brasileiro de sangue quente Todo ano um filho novo irá nascer Se você quiser carinho, posso lhe dar Se você quiser amor, eu também lhe dou Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor Pense logo no futuro que te espera Não deixe a felicidade Não deixe a felicidade para depois Vamos caminhar num mundo de primavera E eu posso construir E eu posso construir só para nós dois Se você quiser carinho, posso lhe dar Se você quiser amor, eu também lhe dou Em troca eu só lhe dou Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor Em troca eu só lhe peço sinceridade Amor não sendo sincero não é amor